Então, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse evento que nós pretendemos comunicar a vocês os resultados de um trabalho que a Anatel contratou ainda em 2011, que diz respeito à avaliação do grau de satisfação dos usuários de telecomunicações no Brasil. Eu queria informar que nós estamos gravando esse encontro e ele também está sendo transmitido pela internet. E registrar aqui a presença de pessoas que foram e ainda continuarão sendo, porque o contrato ainda não terminou, essa aqui é uma das etapas para a conclusão do contrato, a presença aqui de três colegas nossos, o Everton, o Carlos César e o Leandro, e está faltando ainda uma das colegas, que completa, vamos dizer assim, o quadro de pessoas responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização desse contrato. E já queria também aproveitar essa oportunidade e fazer um agradecimento a eles, pelo esforço que foi dispendido durante esse tempo. e também aqui registrar a presença das duas pessoas que estão aqui representando a empresa que foi selecionada em um edital para a execução desse trabalho, que é a meta. O Flávio aqui, a minha esquerda, e um pouco mais à esquerda, o Jonas. Enfim, esse trabalho teve, tem o propósito de reunir um conjunto de informações para que a agência tenha uma visão mais próxima, mais específica do que o usuário brasileiro pensa do serviço prestado em telecomunicações. Não é, obviamente, uma avaliação da qualidade da rede, etc., etc., mas é uma visão da percepção, como o usuário percebe a prestação desse serviço, e para isso foram avaliados vários níveis de percepção, vocês terão a oportunidade de ouvir isso mais especificamente da empresa contratada. Nós avaliamos, vamos dizer assim, três grandes serviços que são prestados aos consumidores, aos usuários brasileiros, que é o STFC, o SMP e a televisão por assinatura. E dentro de cada um desses serviços também foram avaliados a banda larga, a banda larga prestada em cima da rede do STFC, a banda larga prestada em cima da rede do SMP e a banda larga prestada em cima da rede da televisão por assinatura. Bom, enfim, essa pesquisa foi uma pesquisa bastante detalhada, onde nós chegamos a pesquisar por unidade da federação e por empresa prestadora do serviço na unidade da federação. Então, vocês podem, enfim, acompanhar aí as principais empresas que foram avaliadas e pesquisadas nesse trabalho. Pode ir passando para frente aí. De uma forma geral, esta pesquisa foi realizada com a utilização de telefone, por contato telefone, exceto uma que não dava para fazer, que foi a pesquisa de telefone de uso público. Essa não, essa foi uma pesquisa que foi realizada de forma presencial. Então, é a única diferença. A metodologia também foi exatamente a mesma para todos os serviços. para vocês terem uma ideia, assim, da dimensão desse trabalho, pode ir à próxima, por favor. A dimensão desse trabalho. Assim, foram realizadas quase 200 mil entrevistas, e essas 200 mil e essas quase 200 mil entrevistas estão, enfim, estão, enfim, divididas aí, nos vários tipos de serviço e os derivados desse serviço. Pegando o primeiro aí, 28 mil DTH e quase, mais de 41 mil do SMP pré-pago, então também tivemos estas divisões. Como essa pesquisa foi realizada por telefone, então, uma das maneiras da gente, de constatar o desenvolvimento dessa pesquisa foi a gravação das entrevistas, onde os usuários sabiam que essa gravação estava sendo feita, até para a gente ter aqui a possibilidade de, enfim, de fazer as verificações de acordo com o que demandava o edital. Então, nós temos aí mais de 42 mil horas de entrevistas gravadas, esse acervo está aqui na agência, com mais de 40 milhões de registros. Então, tem um banco de dados aí bastante robusto, com uma série de informações, e, obviamente, não há como passar para vocês todas as possibilidades e todas as formas que se tem de cruzar uma informação com a outra, e assim sucessivamente. Mas, obviamente, tirando aquela parte, obviamente, de sigilo que a gente precisa ter, essas informações, elas vão ser disponibilizadas até para trabalhos, seja trabalhos acadêmicos, ou seja, para as próprias empresas ou usuários. Enfim, fazer outros tipos de cruzamentos que entendam necessários e adequados para melhorar e evoluir a prestação do seu serviço. A base ainda não está disponível para todos. Por enquanto, só está disponível para a agência porque o contrato ainda não terminou. Estou dizendo o seguinte, isso aqui é uma fase do contrato. Então, ainda tem aí mais, eu imagino aí mais umas, sei lá, quatro semanas, isso está finalizado. Quem quiser, se eu mencionou, acadêmico, se eu quiser fazer pesquisa, vai ter acesso ao dado grupo da pesquisa. Vai ter acesso, pode ter acesso aos dados. Vocês pretendem divulgar esses dados pela internet? Deixa eu só combinar uma coisa com vocês. A gente pode sair discutindo aqui caso a caso e aí talvez a nossa reunião não termine nunca, porque nós vamos ter aqui mais de 90 slides para passar para vocês. Podemos deixar isso no final, aí a gente pode ficar o tempo que for necessário, mas só para a gente cumprir a agenda. Pode ser assim? Então, ótimo. Então, nós estabelecemos que nessa apresentação de hoje, nós nos concentraríamos na divulgação dos dados relativos ao STFC e a banda larga prestada sobre a rede de STFC. Muita informação, eu achei que ficaria, teria que correr demais, talvez não desse tempo de apresentar da forma com que a gente gostaria. Então, nós dividimos isso, já que nós tínhamos três apresentações programadas. Então, faríamos essa aqui em Brasília com o STFC, vamos ter uma em Recife com os dados relativos ao SMP e a outra em São Paulo com a TV por assinatura, respectivamente. Hoje, no dia 23 e no dia 25 da próxima semana. Isso aí concluímos, vamos dizer assim, com isso a gente conclui, eu chamaria de a penúltima fase dessa apresentação e aí vem a fase de entrega final do banco de dados, dos relatórios, etc. Vocês também vão ter acesso aos relatórios que vai ser, obviamente, uma coisa muito mais rica do que essa apresentação aqui. Bom, essa era a parte inicial que eu gostaria de fazer e então eu gostaria de convidar aqui a meta, não sei se será o Flávio, para que ele conduza, vamos dizer assim, já que foi a empresa responsável pela execução do trabalho, que ele apresente a vocês esses resultados. E se a gente pudesse, vocês anotassem as dúvidas que foram ocorrendo durante a apresentação e no final, eu já até combinei com o Flávio, ele só vai embora amanhã, então dá para ficar aqui, dá para ficar aqui bem mais tempo. Está bem? Então, nessa apresentação do Flávio, antes de a gente entrar, vamos dizer assim, propriamente nos resultados, a gente precisa fazer um aquecimento antes para não se contundir. Então, ele vai também fazer uma descrição sucinta para vocês da metodologia que foi usado, como é que essa questão foi elaborada, foi formatada. Está bem? Então, Flávio, eu peço a você que siga aí com os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Esse trabalho, ele, como foi dito pelo doutor Roberto, ele foi fruto de um processo licitatório que a nossa empresa venceu, é Meta Instituto de Pesquisa. Nós somos uma empresa que atua, especialmente aqui no Brasil, há 20 anos nessa área específica de pesquisa, pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, e fazemos trabalhos normalmente para empresas privadas e para órgãos governamentais, assim como, eventualmente, para órgãos associados a esses órgãos governamentais. No nosso site, que pode ser encontrado por Meta Pesquisa, www.meta-pesquisa, nós temos ali o conjunto de informações, se alguém tiver interesse sobre a empresa, ali constam as informações sobre a equipe técnica, sobre os trabalhos realizados e assim por diante. A gente tem uma experiência bastante vasta de trabalhos na área de pesquisa, sejam pesquisas como essa que foi feita através de telefone, como pesquisas presenciais, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas. Esse conjunto de informações vocês encontram lá no site. Bom, vamos falar desse levantamento. Bom, introdução. Aqui, nessa nossa apresentação, primeiro, como já foi dito, primeiro nós vamos falar sobre a metodologia da pesquisa e depois nós vamos falar sobre os resultados propriamente ditos. Bom, o objetivo da pesquisa em geral é avaliar o grau de satisfação dos usuários com serviços de telecomunicações. O objetivo geral da pesquisa, tem essas três áreas que foram mencionadas pelo doutor Roberto, então nós vamos tratar aqui hoje da telefonia fixa. Etapas da pesquisa, que nós estamos ainda falando em geral. Então, uma primeira etapa foram fazer pesquisas pilotos, para a gente ver se os questionários que nós tínhamos, se eles estavam adequados ou não. Então, nós fizemos pesquisas pilotos com amostras relativamente menores do que a amostra final da pesquisa, para testar se o instrumento, testar por meio de testes estatísticos, se o instrumento estava adequado ou não. ao que se sucedeu, esse processo de validação dos instrumentos de medida. Depois disso, nós fizemos a pesquisa, as entrevistas por telefone. A grande parte do que foi mencionado aqui, dessas quase 200 mil entrevistas, elas foram feitas por telefone. com exceção da TUP, da Telefonia de Uso Público, os conhecidos popularmente como Orelhões, que sobre esse assunto, se utilizou a metodologia de entrevista em ponto de fluxo. E os pontos de fluxo eram os pontos relativos à localização desses telefones de uso público. que foram feitas um pouco mais de 12 mil entrevistas presenciais para avaliação desse serviço. Depois disso, houve o tratamento e a consistência desse, é um volume bastante considerável de dados, que foram tratados, foram feitas as consistências, a limpeza do banco de dados. E, por fim, foi feita a análise e a apresentação dos resultados, que é o que nós estamos fazendo agora. Bom, algumas informações sobre a coleta de dados. Após essas fases preliminares, que foi uma pesquisa qualitativa e essas pesquisas pilotos, foram realizadas essas quase 200 mil entrevistas. As amostras piloto para essa área de telefonia fixa foram essas. Então, primeiro foram feitas 425 entrevistas, telefonia fixa não residencial, 427 residencial e telefone de uso público 380. Foram as amostras piloto para a validação dos instrumentos. Bom, o plano amostral. O plano amostral, ele, a amostra, como vocês viram, é bastante grande. Normalmente, quando se faz uma pesquisa para se saber a opinião da população em geral, se usam amostras de 2 mil, 3 mil entrevistas, se não se quiser uma representatividade por região ou por estado. Normalmente, se usa isso para ter uma opinião da população em geral sobre algum assunto. Nesse caso, foram 200 mil entrevistas. Por quê? Porque, conforme os termos do edital, se queria uma representatividade por subamostra, ou seja, por pequenas amostras por partição, que são as unidades federativas e as prestadoras. Então, para cada uma dessas partições amostrais, foi calculado um erro máximo de 5%. Para cada uma dessas partições. Somando todas as partições, nós chegamos a essas quase 200 mil entrevistas. E, no caso do TUP, nós tivemos um erro máximo de 6% e o mesmo intervalo de confiança de 95%. Esses são os parâmetros dessa amostra. Isso explica também a magnitude, o tamanho da amostra, que nos dá, do ponto de vista da amostra geral, uma margem de erro muito pequena. E, de cada partição, uma margem de erro razoável, como essa que se pode falar individualmente de prestadora por estado. Se tem essa informação, quando o doutor Roberto mencionou a possibilidade de consulta posterior aos dados, vocês vão ver que tem dados que são, no relatório, por exemplo, tem dados que são decorrentes de cada uma dessas partições, prestadora e partição. Todos esses dados constam no relatório. Bom, aqui a amostra dividida por cada um dos serviços. Então, móvel pós 41 mil, móvel pré 41 mil também, e uns quebrados. Depois nós temos o que nós vamos examinar hoje, que é não residencial, fixo não residencial, 20.045 mil, fixo residencial 24.863 mil, e TUP, que é telefone de uso público, 12.769 mil. Essas três que nós vamos ver agora. E depois tem também de TV por assinatura nessas três tecnologias, amostras que variaram de 28 mil a 8 mil nessas outras três metodologias. Nós vamos ver, no caso, telefonia fixa e telefonia pública, que fazem parte da mesma categoria, que é o que será apresentado hoje. Bom, no início, então, da pesquisa, foi feita a validação dos instrumentos de medida. Como é que se fez? O questionário é um instrumento extenso, cada um dos questionários, que tinha um tempo de aplicação que variou um pouco, mas, para vocês terem uma ideia, em torno de 20 minutos. E, em cada questionário, nós tínhamos blocos de questões relativos a determinados assuntos, que nós chamamos de fatores. Essas questões, elas foram elaboradas tendo em vista, já um trabalho anterior, feito há bastante tempo, há 10 anos atrás, que se buscou usar o mesmo padrão de questões para se fazer esse levantamento. Então, existe um conjunto de questões objetivas agrupadas em fatores. Então, por exemplo, quer se medir o fator preço. Então, nós temos perguntas específicas sobre preço, que, reunidas, medem o fator preço. E assim sucessivamente. Fator atendimento, subdividido em várias perguntas. E as perguntas agrupadas em fatores. Então, foi assim que foi feita a análise e foi feito o levantamento da satisfação, subdividindo por cada um desses fatores. Bom, foi feita para a validação dos instrumentos de medida, foi utilizada essa metodologia que consta. Primeiro, se fez uma avaliação inicial dos fatores, uma análise preliminar. Depois, houve a alteração dos fatores, quer dizer, houve um processo de extração dos fatores. Depois, houve um processo de rotação dos fatores. Depois, houve uma análise dos scores dos fatores. E, por fim, uma análise de confiabilidade desses fatores. Se utilizou para isso, análise multivariada. Queria explicar um pouco, rapidamente. Bom, essa análise preliminar que a gente pega foi com base naquelas amostras da pesquisa piloto, com 425 entrevistas, 427. A gente roda uma análise multivariada para ver se aquelas variáveis que a gente brevemente definiu no determinado bloco, elas estão realmente correlacionadas com aqueles fatores. não estando, a gente faz alguma alteração, trocando para um outro bloco que ela esteja mais correlacionada, vai fazendo testes até que se chegue a uma versão final desse questionário. A rotação dos fatores é um teste só para tentar dizer onde que cada variável está melhor relacionada. São eixos ortogonais, a gente simplesmente roda, para poder visualizar melhor onde que cada variável vai estar alocada. E o último ali, a análise de confiabilidade, é fazer um teste para ver se aquelas questões que estão, então, finalmente incluídas no bloco, elas realmente são importantes. se eu retirar alguma, melhoraria a análise ou não. Então, são testes para ver se todas as questões que estão no questionário, naquele momento ali, estão fazendo sentido ou não, e a posição também para melhorar a compreensão do interestado. Bom, aqui a gente vai apresentar agora três slides, eles estão especificando quais são as variáveis que estão compondo cada um dos fatores na versão final da análise. Tem fatores que foram definidos inicialmente na pesquisa e que se mantiveram até o final das análises sem problema nenhum. Estamos vendo ali o fator 1, aqui de lento, que está indo da variável com questão de 6.1 até 6.10, não teve nenhuma exclusão, não teve alguma variável de outros fatores para este, mas também acontecem alguns casos que, quando o banco é bem maior, algumas variáveis acabam trocando, sendo mais correlacionadas com outro fator, e pode ser visto em alguns casos. Ou até gerando um novo fator. Seria interessante abrir, então, por exemplo, aqui só para vocês terem uma ideia, esses são os fatores que foram utilizados no telefone fixo residencial. fator atendimento. Então, ele é medido pelas questões 6.1 a 6.10. Então, a gente pode abrir ali o questionário, para vocês terem uma ideia, o que se mediu em atendimento, por exemplo. Aumenta ali o tamanho do questionário. Isso. O atendimento, acho que é um pouquinho mais para baixo. Isso está ali, olha. Então, foram feitas esse conjunto de perguntas, atendimento pessoal realizado pelos atendentes da prestadora de telefonia fixa, quando o senhor ou senhora vai ao escritório da empresa para resolver problemas, dúvidas ou reclamações. Então, isso é um dos itens. E para cada um dos itens, nós tínhamos uma escala que variava do muito satisfeito até o muito insatisfeito. Cada um deles era uma escala de cinco que foi utilizada. Então, foi muito satisfeito, depois satisfeito, depois nem satisfeito, nem satisfeito, nem satisfeito, depois insatisfeito e, por fim, muito insatisfeito. Essa escala, ela foi utilizada na maior parte das questões, com exceção de algumas questões que eram sim ou não, eram questões mais simples. Mas essa, a questão de avaliação, sempre foi feita com base nessa escala. Então, depois, atendimento realizado por telefone pelos atendentes da prestadora de telefonia fixa local. Interesse e boa vontade dos atendentes da prestadora de telefonia fixa local em resolver problemas, dúvidas, reclamações apresentadas. Clareza das informações prestadas pelos atendentes da prestadora de telefonia fixa local. Solução dada pelos atendentes da prestadora de telefonia fixa local ao problema, dúvida, reclamação apresentada. Rapidez com que é dada a resposta pela prestadora de telefonia fixa. Praticidade para registrar uma solicitação ou reclamação. Facilidade de completamento da ligação para a call center da prestadora de telefonia fixa local. Atendimento ágil, rápido, pelo atendente, quando escolhida a opção de falar com o atendente. Facilidade de identificar nos menus disponíveis a opção em que se deseja o atendimento. Como vocês podem ver, desses dez itens, o assunto, o atendimento, ele é tratado em várias dimensões e bem específicas. Está medindo vários aspectos de um aspecto geral, que é o atendimento. Então, o atendimento foi medido em cada um desses fatores. Isso serve para todos os outros que são observados. Por exemplo, qualidade das ligações, também tem várias perguntas sobre isso, tarifas e preços. Tem várias perguntas. E assim sucessivamente. Cada um, aqui são sete fatores, quer dizer, cada um desses fatores são um conjunto de questões objetivas que mediram que mediram esses assuntos. Isso, o mesmo vale para os demais questionários. O residencial e não residencial, eles são parecidos no que diz respeito aos aspectos mais gerais de telefonia fixa. E eles são diferentes porque um se trata de pessoa física e outro de pessoa jurídica. Então, no que diz respeito a alguns aspectos, eles têm diferenças. mas na maior parte do tempo eles são comparáveis. E de telefone de uso público, realmente, daí é um questionário um pouco mais diferente porque está medindo outros aspectos de avaliação. Aí no telefone de uso público, por exemplo, nós temos mais avaliação sobre o aparelho, sobre as ligações, sobre o ponto de venda de cartões, qualidade da ligação tem nos outros também, a localização de onde estão esses equipamentos, a manutenção desses equipamentos, o problema dos cartões especificamente, a eficácia na execução da ligação e as condições da cabine. Então, foram esses os fatores avaliados que são diferentes dos demais. Vamos adiante. Bom, o modelo de equações estruturais foi o tipo de técnica estatística utilizada para se fazer a modelagem, se ver a correção da metodologia utilizada. Então, o Jonas vai explicar um pouco para vocês como é essa técnica. Bom, na forma de partir dos resultados, nós vamos ter dois tipos de análise ali. a gente vai estar trabalhando com níveis de satisfação e também com índices de satisfação. Esses índices foram gerados através de modelagem de equações estruturais e os níveis de satisfação foram atribuídos depois com base nesses índices. Bom, como é que funciona a modelagem de equações estruturais? Primeiro, a gente monta um modelo com os fatores, digamos, basicamente desenha um modelinho com casinhas que a gente vai tributar da variável e vai testar a correlação que aquelas variáveis têm com o fator e que tenha também com todos os fatores entre si. contando essa análise o software vai aparecer alguns indicadores para ver se a análise está correta, se está indicada ou não. Tendo alguns indicadores que não estão nos satisfazendo, a gente roda uma nova modelagem, muda algumas variáveis de fatores, aplica algumas correlações e vai testando até que o novo modelo seja, digamos, aceito. Não é uma técnica que se chegue a um único resultado final. Cada analista, estatístico que for fazer isso pode chegar a um resultado diferente, próximo, com certeza, mas tudo vai depender do nível de precisão que cada um queira. se eu quiser aumentar alguns indicadores, eu posso estar finalizando também, excluindo algumas questões e isso pode ser, talvez, tem que ser avaliado. Vale a pena aumentar alguns indicadores, mas perder informação de algumas questões ou deixar alguns indicadores um pouquinho menos satisfatórios, mas manter todas as questões que eu queira. Então, depende um pouco de cada análise que está realizando a modelagem. a gente faz a respeitação do modelo, volta ela novamente e se chegar ao modelo satisfatório, a gente vai dar o ponto final da modelagem e parte, então, para a análise dos resultados que ela está gerando. Bom, nós temos aqui como é que foi calculado esse nível de satisfação. Nós temos uma nós mostramos ali um dos questionários em um fator que tinha dez variáveis. Na aplicação dessa modelagem de passagens estruturais, essas dez variáveis ali, elas atribuíram, elas chegaram ao único valor final que a gente chama de score factorial, que está representado ali pela letra delta. O EMI, que é o limite inferior, é a nota 1 que nós temos no questionário, que era totalmente insatisfeito. O EMS é o limite superior, que era a nota 5, totalmente insatisfeito. insatisfeito. Então, em cima nós temos o que ali nessa forma de copar um indicador? Nós temos o valor do fator menos 1 dividido na amplitude. Nós chegamos, então, a valores que vão estar variando entre 0 e 100%. Então, nossos indicadores, todos eles vão estar baseados nesses valores. De 0, que seriam totalmente insatisfeitos, até 100, que seriam totalmente insatisfeitos. Bom, vamos para os resultados agora, a gente apresentou as metodologias para vocês. Essa apresentação da metodologia foi um pouco longa, mas é importante que vocês depois vão perguntar tudo de novo. Como é que chegou a esse número? Por que tem esse número e não tem aquele outro? Quer dizer, então, a explicação técnica já foi toda feita para vocês entenderem agora o que vem. para efeito de visualização e de compreensão mais simples, o Jonas falou que nós temos o índice, que é um número, e nós temos os níveis. A gente apresentou dessas duas maneiras que é uma maneira de ficar mais compreensível para o grande público o que se está significando. A gente tem as duas informações, o índice é um número só que se chega como resultado daquele cálculo. Os níveis, e eles estão distribuídos pelos mesmos tipos de resposta, então, é um cálculo feito, com as proporções apresentadas correspondente a cada uma dessas categorias. então, para cada um dos serviços, no caso aqui, telefonia fixa residencial, nós vamos ter aqui um índice geral e depois nós vamos ter índices específicos por cada um dos fatores avaliados. Então, começando com o índice geral de satisfação, quer dizer, nesse caso, o que nós encontramos? Nós encontramos uma concentração principal ali no nível do satisfeito, que é 43,5%, totalmente satisfeito, 2,9%, e nem insatisfeito, nem satisfeito, nós temos 40,7%. E do outro lado da insatisfação, nós temos 11% de insatisfeitos e totalmente insatisfeitos, 1,8%. Então, vocês podem ver que a maior, a coluna individualmente mais elevada ali é a do satisfeito com 43,5%. Vamos adiante. Bom, agora subdividindo por cada um dos fatores. Por exemplo, o fator atendimento, que foi aquele fator que eu abri para vocês ali as perguntas do questionário. Tinha várias perguntas. Então, isso aqui já é um resultado agregado disso. Então, nós tivemos a principal coluna é aquela do meio ali, nem insatisfeito, nem satisfeito, 41,5%. Do lado aqui de satisfação, nós temos dissatisfeito 30,5%. Aqui totalmente satisfeito, ficou desprezível aqui, ficou em zero. Insatisfeito 20,2% e totalmente insatisfeito 7,8%. Próximo é relativo a preço, tarifas e preços. de novo aqui, vocês podem observar que aquela coluna do meio é a maior, 35,7% nesse item. Sendo que, se compararmos esse lado aqui dos satisfeitos com insatisfeitos, nós vamos ver colunas mais elevadas do lado dos satisfeitos. 27,8% de satisfeito e 12,2% de totalmente satisfeito. e dos insatisfeitos 17,4% e 6,8% totalmente insatisfeito com preços. Período da coleta de 2011 uma segunda fase fevereiro e março de 2012. Não, é a coleta do STFC. Acho que essa é a pergunta dela. É do STFC, né? E a última foi de agosto a outubro de 2012. Para os mais atentos, assim, os números aí, os gráficos aqui, como a gente está trabalhando apenas com uma casa decimal, às vezes vai parecer um 0,1 a menos ou um 0,1 a mais, mas os relatórios eles não têm mais precisos. Então, aqui, só para deixar claro que a gente não tem esse cuidado de fechar o fim. É que o sistema faz arredondamento, né? Então, se usa duas casas decimais ou três, aí fica certinho. Mas se usa uma casa decimal, às vezes fica 100,1 ou fica 99,9% a soma da totalização. É só... Aqui está voltando 0,1, então, é só o que anda aqui. Quando o seu valor está bem mais precisos, fecha 100%. Qualidade das ligações. Aqui, ao contrário dos anteriores, vocês podem observar que há uma escadinha aqui na questão da satisfação. Vocês percebam como totalmente satisfeito no caso desse gráfico, ele está com o percentual mais elevado. Então, na comparação com os outros aspectos que estavam sendo avaliados, atendimento, preço, assim por diante. Vocês notam que aqui os percentuais relativos aos dois níveis mais elevados aqui de satisfação são maiores. Totalmente satisfeito alcança 45,4% e o satisfeito 33,1%. Quer dizer, e aquela parte dos insatisfeitos ali decresce bastante e nesse caso o nível intermediário ele não está grande, é 13,7%. só para complementar as palavras das pesquisas os clubes foram feitos na primeira fase e foi o serviço que a gente finalizou todo ele na primeira fase correta, os demais a gente fez o três fases. Vamos adiante. Bom, nós estamos ainda falando em residencial e no que diz respeito à manutenção. Então, nesse caso volto àquele padrão anterior do nem satisfeito nem insatisfeito nem satisfeito ter o percentual mais elevado 55,5% e depois de satisfeito nós temos aqui 22% de insatisfeito 16% e totalmente insatisfeito 6,5%. O item aqui é sobre informações que também é um fator que se subdivide em várias perguntas. Nesse caso vocês podem observar que o percentual de satisfação de satisfeito é bastante elevado 34,9% foi a coluna com a proporção mais elevada totalmente satisfeito 18,5% nem insatisfeito nem satisfeito 27,2% e 14% insatisfeito e 5,3% totalmente insatisfeito no quesito informações Bom, sobre a conta de novo nós voltamos àquele padrão de ter um percentual mais alto ali nem insatisfeito nem satisfeito 44,4% e nós temos de satisfeito 30,8% que é superior a se nós observarmos o insatisfeito 19,4% e o totalmente insatisfeito que é 5,4% serviços serviços depois se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que está dentro de serviços etc a gente pode fazer a mesma abertura que eu fiz em relação ao atendimento para cada item a gente tem as questões correspondentes então se houver dúvidas depois sobre o que cada fator está medindo a gente pega aqui no questionário e lê para vocês quais foram as questões correspondentes a cada um deles porque o termo por exemplo serviço é bem genérico a gente olha serviço o que será que está sendo medido aí aqui nós em serviços encontramos 43,7% de satisfeitos e 29,5% de totalmente satisfeitos e 17,1% de nem insatisfeito nem satisfeito e depois dos insatisfeitos 6,6% e totalmente insatisfeitos 3,1% quer dizer baixa bastante nessas duas colunas aqui do lado dos insatisfeitos está mais elevado do outro lado não, não é que não soube é que nem por exemplo se você vai num restaurante eu lhe pergunto assim como é que estava lá estava bom estava ruim se disser mais ou menos é uma coisa intermediária um razoável quer dizer essa escala que é a escala Likert que é utilizada como com cinco níveis ela foi criada justamente para dar conta de um nível intermediário porque tem algumas escalas de medida que são com quatro itens ou poderia ser só com dois itens por exemplo se fosse assim você você aprova ou desaprova por exemplo seriam dois itens aí aquele sujeito que nem aprova e nem desaprova que nem quer criticar nem quer elogiar alguma situação que quer dizer assim é intermediária mais ou menos quer dizer que está e ele fica sem opção ele tem que responder ali um não respondeu ou não sabe numa situação como essa entende então só para vocês entenderem essa medida com cinco ela é boa justamente porque permite a pessoa que nem está satisfeita e nem está insatisfeita ela tem como responder senão não não digo isso não seria o estatista fazer a leitura que se fizer a leitura correta ao meu ver ao meu juízo é justamente de uma opinião intermediária você pergunta a festa estava boa ou estava ruim estava mais ou menos estava nem boa nem ruim quer dizer então a escala Lickard foi criada por esse autor justamente para permitir que houvesse uma coluna do meio caso não houvesse uma coluna do meio esse sujeito teria mas se você acha que estava ruim ou boa se posicione por exemplo em pesquisas eleitorais o que é feito normalmente existe aquela pergunta da escala que vai de péssimo a ótimo que é cinco níveis também que tem o regular no meio quando está avaliando o governo quando está avaliando coisas dessa natureza e existe aquela outra pergunta que é você aprova ou desaprova que aí é uma pergunta que os que querem ficar no meio acabam ou indo para um lado ou para o outro ou acabam dizendo assim eu não respondo eu aprovo ou desaprovo assim eu não respondo quer dizer então alguns não respondem ou alguns dizem não sei mas no caso dessa escala que foi utilizada que é o meu juízo é uma escala mais correta com cinco itens ela permite um posicionamento intermediário que é esse nem satisfeito nem insatisfeito desculpe james pode pensar com nota valendo de um a cinco um sendo a pior nota cinco sendo a melhor nota e três uma nota intermediária ou então pensar assim mais tecnicamente que as empresas não estão superando as expectativas do usuário mas também não estão deixando a desejar estão oferecendo um produto que a pessoa esteja usando tranquilamente não está não estão tendo problemas mas também não estão oferecendo nada além de uma notaria toda a pesquisa ela foi feita com base em percepção e se perguntava para o entrevistado justamente para ele se situar nessa escala de um a cinco a sua satisfação então aqueles que quiseram ficar no meio é justamente alguma coisa intermediária eles não estavam nem para um lado e nem para o outro dando essa opção a pergunta é essa mesmo é de um a cinco sendo aí falando toda a escala o que ela significa totalmente escolhe um número uma nota de um a cinco esses que ficaram no meio então é essa nota intermediária digamos assim é uma coisa que gostaria de deixar bem claro que a gente está medindo é a percepção do usuário e não a qualidade do serviço a questão de qualidade está sendo feita em uma outra pesquisa diferente dessa aqui isso aqui a gente está avaliando a percepção que o usuário está tendo não quer dizer que se se o serviço é simples mas o usuário é simples e ele está satisfeito é o que importa para ele então é a percepção do usuário e não a qualidade do serviço que a gente está medindo é nas pesquisas sobre percepção a gente vê que a percepção ela varia conforme o nível de escolaridade nível de renda e assim por diante é uma percepção o serviço é o mesmo mas pessoas diferentes estão avaliando diferentemente esse mesmo esse mesmo serviço está sendo tem algumas questões lá no final sobre isso vamos lá bom aqui então seguindo nos níveis de satisfação da telefonia fixa residencial agora medindo LDN e LDI nós temos uma concentração bastante grande ali no satisfeito no nível de satisfação 41,1% e 33,3% respectivamente de satisfeito e totalmente satisfeito nós conseguiram ver? e totalmente satisfeito 29,9% LDN e 31,3% LDI que foram os blocos mais elevados os percentuais relativos a totalmente insatisfeito e insatisfeito foram relativamente baixos nesse caso quer voltar? um pouquinho bom agora serviço de banda larga relativo a telefone residencial então também tem uma uma avaliação geral de satisfação que nós temos aqui um bloco de satisfeitos de 32,5% nem insatisfeito nem satisfeito 25,9% e totalmente satisfeito 19,8% estando insatisfeito 14% e totalmente insatisfeito 7,9% com a banda larga só reforçando aqui é a medida é a avaliação do nível geral de satisfação da banda larga residencial prestada em cima da rede de STFC então isso aqui provavelmente seja conexões a DSL aqui nós não estamos falando de cable modem e outras tecnologias nós estamos falando da prestação em cima da rede do STFC exato qual? o motivo de a marca que você tem que fazer com o STFC lembra do questionário como é que o cara sabe que está respondendo com a banda larga e esse é com a banda da lente não é que era no questionário relativo só a telefonia residencial não tem sim claro que tem foi a pesquisa foi feita assim então terá a pesquisa da banda larga do cabo a banda larga do MMDS e assim sucessivamente é que os questionários também os entrevistados eles foram selecionados sorteados com base nos assinantes então quem tem a DSL está incluindo nesse caso quem tem um interdiente pelo que vai estar na TV a casa então tem essa diferenciação porque a gente entrevistou pessoas com base na onde que ela estava amostrada o que era associado vamos adiante bom aí abrindo os elementos que foram considerados na avaliação da banda larga então um dos elementos foi a velocidade de acesso então vocês podem ver que tem uma escadinha aqui nos gráficos totalmente satisfeito maior percentual relativo 36,6 satisfeito 25,1 e nem insatisfeito nem satisfeito 20,5 que foram os percentuais mais elevados insatisfeito 9,1 e totalmente insatisfeito 8,7 então com a questão da velocidade de acesso pois o outro item considerado foi a estabilidade da conexão de novo nós temos umas colunas que sobem conforme sobem aqui o nível de satisfação então totalmente satisfeito 36,4 satisfeito 27,9 nem insatisfeito nem satisfeito 19,0 insatisfeito 9,2 e totalmente satisfeito 7,6 então aqui são níveis bastante razoáveis bastante elevados aqui de satisfação o outro item foi a questão dos preços aqui nós já encontramos as três últimas colunas com percentuais semelhantes na faixa de 25 24 22% totalmente satisfeito satisfeito e nem insatisfeito nem satisfeito e nos níveis de insatisfação nós temos ali insatisfeito 13,8 e totalmente insatisfeito 13,1 com a questão preço com a banda larga é esse vamos adiante bom aqui mostra o índice que foi calculado através daquela metodologia e aquela fórmula que o Jonas explicou para vocês então nós temos uma tabela geral que mostra que o índice de satisfação geral é de 58,9% o índice geral de satisfação do telefone com telefone residencial e depois nós temos discriminado ali por por fator avaliado o atendimento 49,7% os preços 55,8% a qualidade das ligações 77,4% vocês podem ver que há uma satisfação relativamente maior aqui com a qualidade das ligações comparando com os outros dois atendimentos atendimento o vermelho desvio padrão é o índice que é a média da é o índice do fator o vermelhinho ali é o desvio padrão e o índice geral é o desvio padrão na média dos outros indicadores é que isso é um isso é um cálculo a diferença é a seguinte é que no caso o índice é um cálculo que é feito com base na modelagem estrutural estatística então o que que é feito nesse cálculo a atribuição de pesos que o próprio sistema faz essa atribuição de pesos conforme a importância relativa de cada um dos fatores para o modelo então isso é um tratamento estatístico que se chega para ver o que é mais importante por exemplo se todas as respostas fossem a gente mediu ali por exemplo em atendimento 10 itens se se o respondente tivesse dado 5 a nota 5 em todos os itens o que que aconteceria se todos os respondentes procedessem dessa maneira não seria preciso a gente perguntar aquelas 10 coisas perguntando uma delas nós saberíamos o resultado das outras 9 porque o comportamento seria o mesmo se fosse isso claro que na prática não é isso só estou dando um exemplo hipotético para vocês entenderem como é que foi feito esse cálculo então digamos assim esse cálculo é uma espécie de uma síntese dos resultados com uma precisão estatística maior por que que há uma precisão estatística maior porque é feito essa discriminação do que que é mais importante do que que é menos importante na composição das notas essa é a modelagem estrutural então quando vocês me perguntam se é o índice o que que ele está representando eu diria que o índice ele está representando um digamos um resultado mais preciso e sintético através de um número os níveis eles estão mostrando a distribuição que há pelas diferentes categorias então eles foram atribuídos dessa maneira para vocês verem como é que em vez de ser um número só está distribuído pelas cinco categorias o índice ele é a média daquelas categorias eu estou simplesmente dizendo que quantas pessoas tivessem praticamente 60% satisfeitas com o jorna eu acho o seguinte uma das formas da gente entender isso é o seguinte se você quer medir quem está satisfeito quem está insatisfeito volte nos gráficos anteriores ok é o índice é o índice não 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 dos respondentes é o índice é o índice é o índice de satisfação é como se vocês tivessem 58.9% satisfeito com o serviço prestado exatamente 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 é daí você volta às frequências simples que elas contam inclusive no relatório aí são frequências simples tantos responderam assim tantos responderam da outra maneira porque para cada uma daquelas respostas que eu listei para vocês tem percentuais de frequência simples então a construção do índice já é um trabalho estatístico sim não ninguém diz 40 60% satisfeito nem satisfeito nem nada isto é um índice isto é um número quem quiser ver satisfação tem que ir nos gráficos de satisfação aí se pensa o seguinte qual é uma forma de você traduzir um gráfico daquele lá de satisfação em um índice como é que eu transformo isso em um número até para que eu possa comparar com outros números porque se você pega dois gráficos de satisfação um tem 10% muito satisfeito outro 20% satisfeito como é que você compara uma coisa e diz quem que está melhor nisso se eu não conseguir transformar isso em um único número eu não consigo saber então quando você olha aqui nós podemos afirmar o seguinte na telefonia fixa residencial qualidade das ligações tem o maior índice portanto na média a qualidade da ligação é melhor que qualquer outro fator aí na média não significa que para um usuário específico ela seja melhor mas está dizendo aqui na média ela está dizendo o seguinte na média ela é melhor que qualquer um dos fatores e qual que é o pior sei lá é o atendimento 49.7 então é uma medida de como você relativa relativiza essas coisas sim é eu diria assim eu diria deixa eu esqueço para tudo eu diria quanto a primeira que é é uma síntese o índice ele busca sintetizar num único número um conjunto de fatores de variáveis de elementos avaliados quer dizer ele transforma tudo isso que foi avaliado num único número que é prefeito comparativo seria a minha explicação você pode não sei se você vai falar do você pode ter como referência por exemplo qualquer outro índice índice de preços do consumidor índice de salário por exemplo médio qualquer índice que é construído ele sempre é um índice por exemplo índice de inflação ali tem uma cesta de produtos consideradas tem um cálculo que é feito e diz assim a inflação subiu tantos por cento quando sai essa manchete o que está aí existe um jeito de calcular o índice aí se compara o índice anterior com o índice atual e se vê de um para outro o quanto que variou o quanto que subiu quer dizer no nosso caso o índice de satisfação é uma fórmula digamos assim aceita e consagrada já na literatura sobre o assunto que sintetiza a satisfação do consumidor quer dizer que ele está indicando como é que está a satisfação do consumidor como qualquer índice ele precisa ser comparado com a mesma metodologia dele mesmo então se daqui a um ano for feito ou dois uma pesquisa similar nós vamos ter dois índices de comparação e vocês vão poder dizer bom de um para outro subiu a satisfação ou caiu a satisfação usando o mesmo índice não sei se ficou claro sim 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 Bom, é assim, vamos pensar somente no... No índice de satisfação geral, 58.9. Isso é uma média de todos os lugares. Então, o que a gente fez naquela separação anterior? Para mostrar qual o percentual de pessoas que estão totalmente satisfeitos, qual o percentual de pessoas que estão satisfeitos, aqueles que estão achando o serviço estar atuado, outros que estão insatisfeitos, e qual o percentual que está totalmente insatisfeito. É para poder discriminar a satisfação. Coitado. O que a gente faz? O que a gente faz? Sim, mas está sendo feito isso Tem tudo isso que você quer no relatório Mas aqueles níveis de satisfação Não foram calculados com base Na resposta crua do usuário Foi calculado Cada usuário tem o seu nível de satisfação Lá no banco de dados vai estar O usuário X está 53,4% de satisfeito Então foi feito categorias para ver Quantas pessoas estão naqueles níveis Levando em consideração toda a análise estrutural Realizada até o momento É, isso aí depois se conversa Mas no relatório Essas informações que você quer Elas estão todas discriminadas Porque aqui nós estamos fazendo uma apresentação Dos principais resultados Mas o relatório ele é bem mais completo E tem por cada um dos serviços Com todas as discriminações Só para você ter uma ideia Para cada um desses serviços O volume impresso é um negócio assim Quer dizer, você tem Então ali estão todas as informações Todas essas informações, inclusive, que você quer Aí quando isso for disponibilizado Você vai ter ali a informação no detalhe Aqui a gente só está buscando Fazer uma apresentação dos principais resultados Que foi o combinado com a Anatel Concessionário autorizado Tudo? As duas As duas bases Pessoal, eu sugiro No final da apresentação Vai ter esses valores Vai ter a relação Eu sugiro para vocês Como a apresentação é relativamente longa Que a gente conclua a apresentação E vocês vão anotando as perguntas Senão a gente não vai chegar lá no fim Vamos adiante? Bom, então vamos começar agora O não residencial Aquele nível geral de satisfação A distribuição dele Então nós temos aqui De modo geral Nós temos a distribuição Satisfeito 52,5% Nem insatisfeito Nem insatisfeito 38,8% Totalmente satisfeito 3,1% Insatisfeito 5,3% Totalmente satisfeito 0,4% Aí abrindo por cada um dos itens avaliados Atendimento Se querem voltar Obrigado 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 Isso Isso aí Isso mesmo Os fatores são Tem o mesmo peso As variáveis acabam tendo pesos diferentes Dentro de cada fator Isso é a própria modelagem Que atribui Há também ponderação por peso O tamanho da prestadora Também Para diferenciar o porte de cada uma delas Também foi levado em consideração isso Para calcular o índice Ou seja Geral De fatores Por prestadora O F Isso Vamos adiante então Bom Quanto ao atendimento O percentual maior ali é De satisfação 46,9% Totalmente satisfeito 19,1% Nem insatisfeito Nem satisfeito 24,4% E do lado dos Insatisfeitos 7,7% Insatisfeito E totalmente insatisfeito 1,8% Tarifas e preços Veio que os fatores de avaliação São os mesmos Então nesse caso do não residencial Nem insatisfeito Nem insatisfeito É o maior percentual 49,1% E nós temos Satisfeito 25,1% E totalmente satisfeito 11,4% Enquanto que Insatisfeito É 10,5% E totalmente insatisfeito É 3,9% Com a manutenção Também a principal coluna ali É do meio Nem insatisfeito Nem insatisfeito 57,8% Depois satisfeito 23,6% Insatisfeito 14,6% E totalmente insatisfeito 3,9% Com a manutenção Qualidade das ligações Vocês podem ver que Nesse item Aqui o nível de satisfação É mais elevado Nós temos Na alternativa Satisfeito Nós temos 67,3% Nem insatisfeito Nem insatisfeito Nós temos 24,0% E os demais Com percentuais mais baixos Insatisfeito 4,2% Totalmente satisfeito 1,5% E totalmente satisfeito 3% Conta Nós temos 57,1% Nem insatisfeito Nem insatisfeito Satisfeito 31,0% Insatisfeito 10,6% E totalmente insatisfeito 1,2% No caso de serviços Satisfeito 50,1% Nem insatisfeito Nem insatisfeito 27,0% Totalmente satisfeito 15% Insatisfeito 6,6% E totalmente insatisfeito 1,3% Vamos voltar? Agora no não residencial Relativo a LDN e LDI Nós temos Os percentuais mais elevados De satisfeito 46,1% LDN E 44,5% LDI Totalmente satisfeito 29,9% 29,9% LDN E 28,1% LDI Depois nós temos Nem insatisfeito Nem insatisfeito LDN 20,4% LDI 23,4% E os níveis de insatisfação São relativamente baixos Nesse caso Bom, aqui a banda larga Relativa ao telefone não residencial Então O nível de satisfação Nós encontramos 36,3% Satisfeito 24,2% Nem insatisfeito Nem insatisfeito 22,7% Totalmente satisfeito Insatisfeito 11,1% E totalmente insatisfeito 5,7% Aqui nós temos Daí a abertura Por cada um dos aspectos avaliados A velocidade De acesso Vocês podem ver Que as colunas Finais Relativas à satisfação Totalmente satisfeito Foram as mais elevadas Nós temos 31,1% Totalmente satisfeito E 30,3% Satisfeito Depois Nem insatisfeito Nem insatisfeito 21% Insatisfeito 9,8% E totalmente insatisfeito 7,9% Sobre a estabilidade Da conexão Manda larga Não residencial Nós temos Um resultado semelhante Totalmente satisfeito Totalmente satisfeito 30,7% Satisfeito 31,9% Nem insatisfeito Nem insatisfeito 20,9% Insatisfeito 9,4% E totalmente Insatisfeito 7,1% E a questão Dos preços Da banda larga Não residencial Satisfeito 26,5% Nem insatisfeito Nem insatisfeito 26,9% Totalmente satisfeito 22,9% Insatisfeito 12,9% Totalmente Insatisfeito 10,8% Bom, e agora nós temos O índice De satisfação Do consumidor Não residencial Por cada um Dos fatores Considerados O índice de satisfação Geral É 62,8% O geral Depois Observando Cada um dos itens Nós encontramos Os mais elevados Em qualidade Das ligações 68,4% Serviços E atendimento 67,9% Serviços 66,8% Foram os que apresentaram Os mais elevados Os mais elevados Bom, no caso Do telefone De uso público Os chamados Orelhões Nós temos Percentuais Nas duas colunas De satisfação Bastante baixos Ou desprezíveis No caso De totalmente Satisfeito A maior coluna É nem Insatisfeito Nem insatisfeito 48,7% Insatisfeito Nesse caso Nós temos 45% E totalmente Insatisfeito 5,2% Vocês podem ver Que aqui o nível De satisfação Ele Está bastante Mais baixo No caso Do aparelho Considerando o aparelho Em si Nós temos Ali a maior coluna Nem Insatisfeito Nem satisfeito 43% E depois Vem insatisfeito Com 36,2% Satisfeito 12,5% E totalmente Insatisfeito 8,3% No caso Das Sim Vou voltar ali No caso Das ligações Para atendimento De emergência Insatisfeito 42,9% Nem Insatisfeito Nem satisfeito 39,1% E totalmente Insatisfeito 18% Sendo Satisfeito Totalmente Satisfeito Níveis Desprezíveis Ali De Satisfação A questão Do ponto De venda De cartões Aqui Nós já Temos Uma coluna Bem maior Ali De satisfação 41,5% Totalmente Satisfeito 2,1% Nem Insatisfeito Nem satisfeito 23% Insatisfeito 27,9% E totalmente Insatisfeito 5,5% Quanto a questão Da qualidade Da ligação Insatisfeito 33,7% Nem insatisfeito Nem satisfeito 31,2% Satisfeito 27,8% Totalmente Insatisfeito 6,6% Então há uma Insatisfação Considerável Quanto a Localização Desses equipamentos Nem Insatisfeito Sim Já está Quanto a Questão Da localização Nem Insatisfeito Nem satisfeito 46,2% Insatisfeito 38,6% E totalmente Insatisfeito 15,0% Sendo os demais Desprezíveis Com a questão Aqui da manutenção Também vocês podem ver Que Ali os Satisfeitos Totalmente Satisfeitos Desprezíveis E nós temos Insatisfeito 48,1% Totalmente Insatisfeito 37% E nem Insatisfeito Nem satisfeito 14,4% Cartões Também Também nós com os cartões Utilizados nos telefones De uso público Insatisfeito com os cartões 47,8% Nem insatisfeito Nem satisfeito 43,6% E totalmente Insatisfeito 7,9% Isso mede A satisfação Com o cartão Se o sujeito Gosta Da funcionalidade Do cartão Quantidade de créditos Quantidade de créditos Se o cartão Funciona Não funciona O ideal para saber O que cada fator Está medindo É pegar o questionário Depois Ver quais são as variáveis Que realmente entraram Naquele fator Para poder Verificar mais precisamente Execução da ligação Aí aumenta Aqui a satisfação 48,5% Satisfeitos Nem insatisfeito Nem satisfeito 23,6% Insatisfeito 20,1% Totalmente satisfeito 4,9% Totalmente satisfeito 2,8% Isso É isso Só para vocês avaliarem Aquela questão anterior Aqui dos cartões Praticidade dos cartões Aquela questão da usabilidade Os créditos dos cartões Estão sendo descontados Corretamente Se ele consegue comprar o cartão Pelo valor de face A disponibilidade de cartões De 20 créditos para venda E o preço dos cartões Tudo isso é considerado No item cartões São esses elementos Que foram considerados Aí vamos adiante A questão da cabine Que também mede Várias questões Sobre o estado Da cabine E etc Insatisfeito 54% Nem insatisfeito Nem satisfeito 23,2% Totalmente insatisfeito 21,8% E os demais Muito baixos Ou desprezíveis Bom, aqui nós temos Aquele quadro geral Que é o índice De satisfação Do consumidor Com telefone De uso público Vocês podem ver que No geral Já é um índice Mais baixo 36,8% E O que relativamente É mais alto A satisfação É com a execução Da ligação 54,6% Também com o ponto De venda de cartões 51,4% Depois com a qualidade Da ligação 44,9% E o mais baixo É relativo A manutenção 19,4% Também com a cabine É baixo 26,0% Então foram Esses os fatores Que compõem O índice Geral De satisfação Foram os fatores Considerados Com a discriminação De um por um deles Que é aquele cálculo Que nós apresentamos Lá no início De como se chega A esse índice Vamos ver Vamos ver Para fazer essa escala que está sendo apresentada ali de totalmente insatisfeito satisfeito, foi levado em consideração o índice que varia de 0 a 100 e então feito escalas com relação às notas já utilizando aquela fórmula para fazer o cálculo com os scores fatoriais por exemplo se o entrevistado tivesse dado uma nota 3 ele teria que estar, digamos, 50% que ele estaria ali no meio se ele der uma nota 2 ele tem que estar no 25% então as escalas foram separadas o totalmente insatisfeito então assim, como é que ficou separadas essas escalas? o totalmente insatisfeito está de 0 a 12,5% o insatisfeito de 12,5% a 32,5% que daí seria o ponto médio 25% o nem insatisfeito e nem satisfeito ele está variando de 32,5% a 62,5% que o ponto médio é 50% que corresponderia à nota 3 o satisfeito 62,5% a 87,5% com o ponto médio de 75% que seria a nota 4 e o totalmente satisfeito de 87,5% a 100% acho que é o último slide agora tem a minha ah sim, é das prestadoras vamos lá então para as prestadoras níveis índice de satisfação por empresa prestadora então nós vamos começar aqui pela pela residencial pelo telefone residencial e vocês podem ver não sei se esse gráfico ele ficou bem nítido aqui a diferença é que são tem seis operadoras aí então complica um pouco aqueles valores se ampliasse também acabaria sobrepondo um com o outro então vai melhor pegar esses resultados depois no relatório mesmo mas enfim aqui vocês já podem ver aqui que ali satisfeito por exemplo GVT nós temos ali 61,4 despontando ali no satisfeito é claro que para satisfação teria que considerar também ali o totalmente satisfeito que ali as diferenças elas acabam sendo pequenas nós temos ali a sercontel com seis podemos vamos lá então aqui satisfeito GVT 61,4 a mais elevada e a telefônica aqui a mais baixa 35,2 no nível satisfeito os outros as diferenças não são tão acentuadas porque são percentuais mais baixos aqui mas no insatisfeito por exemplo nós temos ali o percentual mais elevado no insatisfeito é com a telefônica 13,3 o segundo mais baixo é a Oi 12,4 e nós temos assim o inferior GVT ali 4,1 é claro que uma coisa é relativa a outra também talvez esse quadro é melhor que o esse logo sim da 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 31,9 31,9 nem insatisfeito nem satisfeito ali do meio nós temos nesse nível intermediário a telefônica 45,3 no nem insatisfeito nem satisfeito e o mais baixo ali é da GVT 29,5 eu sugiro que vocês façam isso no índice essa leitura pode apresentar o índice lá fica melhor no índice porque aqui são cinco categorias fica difícil comparar o índice é um número só é mais fácil a comparação como é que é não entendi sim isso no relatório tem diversos testes de ANOVA para ver se as operadoras digamos um exemplo se claro o RS e claro o Distrito Federal são iguais ou são diferentes isso tem tudo nos relatórios está tudo todos esses testes estão feitos sim isso vai ter depois é que se a gente fosse colocar tudo isso aqui nós vamos ficar uma semana apresentando resultados no início a gente esboçou que seriam os principais resultados os mais gerais mais detalhes mesmo só com os relatórios índices índices então aquilo que você tinha perguntado aqui está mais sintetizado então o índice de satisfação geral ele foi 58,9 agora se a gente comparar pelas prestadoras nós temos aqui GVT 67,1 depois Sercontel 66,3 depois Embratel isso nós estamos falando tudo de residencial Embratel 62,5 CTBC 62,4 Oi 58,6 e Telefônica 55,4 Vocês podem perceber que a variação da última para a primeira nós temos cerca ali de 12 pontos quase 12 pontos um pouquinho menos de 12 pontos entre uma e outra essa foi a variação que não é uma variação tão acentuada mas que mostra uma certa diferenciação no ranking Isso no relatório daí vai dizer se é diferente ou não Isso Sim até mesmo porque no teste de Anova ele vai estar levando em consideração também o tamanho da prestadora das amostras então ali tudo vai dizer se às vezes a diferença de 0,1 a gente acha isso é igual mas realizando uma nova daqui é diferente e no outro que está 1% a nova vai dizer que é igual então tudo leva em consideração o tamanho da empresa a quantidade de entrevistas realizadas calma chegaremos lá então vamos adiante bom não residencial foi feito a mesma coisa eu sugiro que se vá para o índice não sei se alguém quer se dá vamos lá para o índice dá para ver que tem um percentual elevado nos satisfeitos vamos lá no índice fica melhor a discriminação aqui nesse caso a variação do primeiro ao último é um pouco menos acentuada nós temos de 65 para 59 65,8 e nós temos a Cercontel 65,8 a GVT 65,1 a Embratel 64,7 CTBC 64,1 Telefônica 59,5 a Oi 59 e no geral 62,8 então essas foram as sim pode ficar a TV a com 67,00 61,00 a 65,0 Vamos lá, então. Bom, no caso de telefone de uso público, foi feita a mesma comparação. Sugiro, então, que a gente veja aqui o índice de satisfação. Nós temos a Sercontel 49,5%, CTBC 47,0%, a Oi 36,1%, as duas primeiras já estão com índices bem mais elevados que no caso esse segundo bloco aqui, a Oi 36,1%, a Telefônica 36% e a Embratel 33,8%, sendo o índice geral 36,8%, que a gente já tinha visto esse índice geral nos quadros anteriores. É, é um tudo complicado, porque 36,1% e 36,0% é basicamente igual, mas, digamos, estatisticamente não dá para afirmar nada nesse caso. Podemos ir adiante? Uma pesquisa desse jeito para o Serviço de Manda Larga? Nessa pesquisa não foi contemplado. Daí isso tem que ver com o pessoal da Anatel, uma próxima pesquisa. Mas nessa não foi trabalhado isso. Ah, tá, tá, aqueles serviços de banda larga por prestador. Não, nisso aqui a gente não fez, até porque assim, como os serviços de banda larga, em alguns serviços, eles são muito restritos à população, o que acontece? Se eu for utilizar essas variáveis para fatores, eu acabo tendo muitos, usando termos mais estatísticos, missings, e acabam prejudicando muito as análises estatísticas. Ou teria que excluir muitos casos, ou teria que fazer outras imputações de valores, e isso acabaria prejudicando muito a nossa análise. Então, esses serviços de banda larga foram analisados, e LDN e LDI foram analisados separadamente dos fatores. Não, a banda larga foi calculada separadamente. Porque senão ele... Não, para operadoras, isso, banda larga, não. Porque é a mesma coisa que acontece com o LDI e LDN, porque são muito poucas... Teve percentuais de 5% dos respondentes que utilizam LDI. Então, se eu for utilizar o LDI no modelo de equações estruturais, na análise multivariada, eu vou ter muitos missings no banco, então, de 200 mil entrevistas, eu vou estar utilizando 10 mil questionários. Então, eu estaria coletando 200 mil entrevistas e utilizando basicamente 10 mil. Ou seja, eu estaria perdendo tempo naquelas 190 mil entrevistas. Então, por isso que foi analisado separadamente isso, para não prejudicar os outros serviços que são, digamos, o grosso do uso da população. De novo aqui, pessoal, acho que seria bom a gente seguir, e daí vocês irem anotando as dúvidas, e no fim a gente vê tudo. Bom, agora, esse gráfico apresenta por estado. Vocês veem que tem uma variação aqui muito grande de informações, de como as informações podem ser lidas. E nós temos aqui índice de satisfação por unidade da federação, no caso do residencial. E vocês percebem um índice de satisfação que varia de 66,1, no caso do Rio Grande do Sul, até 54,2, no caso do Maranhão. Tem essa variação toda. Nós temos aqui, no caso do residencial, a satisfação é maior. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, que foram os mais elevados, e depois ele vai seguindo no ranking. E nós temos os mais baixos, relativos a Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins, Piauí, Roraima, Amapá e Maranhão, que foram os que ficaram abaixo aqui na escala. Estão perguntando se pode ser entregue essa apresentação para a imprensa? Não, mas eu já estou entregue. Não está no site da agência? Apesar do que é que eu estava indo aqui, estamos de casa, eu já faço, eu já tenho a nega, é bom, eu tenho o doado, é tudo. Ah, é. Então, nós vamos dar uma de presente a cada um de vocês. É impacilita, vocês não têm que copiar todos os dados. Então, tá, então a gente vai mais rapidinho. Então, a gente vai pegar um pendrive, trazer aqui para vocês, aí vocês copiam. Está bem? Papel? Vocês querem papel? Não acredito que vocês querem papel. Vamos lá. No caso do não residencial. Então, nós temos uma diferença até mais acentuada, do primeiro ao último, né? O estado com o nível, com o índice mais elevado aqui de satisfação é o Paraná, 63,9, e lá embaixo, Tocantins, o nível, o índice mais baixo, 57,3. Depois, Roraima, opa, volta ali. Roraima, 58,8, também embaixo. E, na sequência, os primeiros, depois do Paraná, é Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul, que são os que têm os percentuais mais elevados de satisfação. Voltar ali um pouquinho. Nós vamos para o pendrive ou não? Vamos adiante, tá? Bom, no caso de telefone de uso público, nós temos uma variação que vai de 26,4%, a mais baixa, a MAPA, até a mais elevada, que é Mato Grosso do Sul, 48,7%. Depois, Mato Grosso, 44,6%, depois Paraná, 43,4%, Rio Grande do Sul, 43,2%. Foram a última, a MAPA, 26,4%, Maranhão, 27,9%, depois Amazonas, 28,3%. Tem uma lógica, se vocês examinarem esses quadros, vocês vão ver que a lógica é que os estados mais desenvolvidos, de um modo geral, eles apresentam níveis mais elevados de satisfação. E os estados menos desenvolvidos, localizados, especialmente na região norte e nordeste, de um modo geral, é isso, não? Ele está discordando lá de mim. Mas, enfim, de um modo geral isso, é claro que sempre tem alguma particularidade, às vezes, por exemplo, nesse caso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então, Piauí também está elevado, nesse caso. Então, foge um pouco essa lógica que eu estava dizendo. Mas, olhando o conjunto dessas distribuições, há uma certa tendência que ela tem as suas exceções, como nesse caso a gente está vendo. Bom, e agora nós vamos aqui para os resultados socioeconômicos, que alguém perguntou lá no início, eu estava dizendo que havia muita variação nas opiniões, conforme o nível socioeconômico, a escolaridade, o nível de renda. Então, vocês podem ver essa diferença nesses gráficos. Esse primeiro é de residencial, aí no caso de, por renda. Então, nós temos... Não, escolaridade. Hã? Escolaridade. Ah, desculpe. Esse é escolaridade. Então, o que nós temos aqui? Até nós não temos, assim, uma... Com exceção ali do sem escolaridade, se nós vamos pensar numa tendência, vocês podem ver que os níveis até o segundo grau completo, eles ficam na faixa entre 60% e 62,7%. E quando se vai para superior em completo, depois superior completo e pós-graduação, é um pouco mais baixo, 54%, 55%, 54,9%, 55,5%. A diferença, ela não é muito acentuada, mas, de qualquer maneira, indica uma tendência que a gente observa em outras pesquisas, de que quanto é mais elevado o nível de escolaridade, maior também é a exigência do consumidor, em termos de avaliação, de satisfação e assim por diante. O que nós temos nesse quadro, que é um pouco diferente, é o sem escolaridade. O sem escolaridade, vocês vão poder observar depois no relatório, nos vários quadros, ele não seguiu um padrão muito... um padrão muito coerente com os demais. Esse nível do sem escolaridade. Vamos ver o próximo. Depois nós temos aqui, no caso do telefone de uso público, aqui não houve uma diferença. Provavelmente essa diferença não foi observada, os percentuais são muito parecidos com o nível de satisfação geral, porque os níveis todos são muito baixos e quem usa os telefones de uso público, de um modo geral, não há uma, digamos assim, diferença muito grande. Eles são muito pouco utilizados e a quantidade de pessoas com pós-graduação, superior completo que utilizam, ela é relativamente baixa. Aqui também há uma diferenciação que é importante, mas que não consta desses dados, que diz respeito à localização, aonde é utilizado, porque a maior utilização desses equipamentos é justamente naqueles locais onde o acesso a outras formas de comunicação, de telefonia, é bastante restrito. Então, se tem um uso maior de telefones de uso público. Mas, de um modo geral, o uso é bastante restrito. Vamos adiante. Quanto à questão da faixa de renda, aquela tendência que eu havia comentado, ela é um pouco mais nítida, embora também a diferença aqui não seja muito grande. Vai de... Vai de 54% para 60%, são seis pontos. Mas a gente pode observar que quanto aumenta a renda, menor é o índice de satisfação. O que se supõe, então, que há maior exigência por parte desses consumidores que têm renda, níveis mais elevados de renda e que avaliam os serviços de uma forma como sendo relativamente níveis menores de satisfação. E depois, no que diz respeito à TUP, também não foi observado exatamente a mesma tendência, por causa daqueles motivos anteriormente mencionados, mas se vê que, no caso de mais de 30 salários mínimos, que é o segmento populacional que menos utiliza, há um percentual menor de satisfação relativo a esse serviço. aqui, nós tínhamos comentários finais, mas eles são mais úteis quando a gente pensar as três pesquisas juntas. Então, não é o caso de fazer a apresentação agora deles. Então, seria isso. Obrigado. Nós temos aí as várias questões que eu imagino que vocês tenham. Então, né, Roberto? Vamos passar elas? Isso, claro. Mas, talvez, antes de, assim, passarmos as questões, também eu quero agora registrar aqui a presença da nossa colega aqui, a doutora Amélia, que faz parte aqui do nosso grupo de... Vai, cadê? A Carme, desculpe. A Carme, que é também uma das pessoas que faz parte aqui do nosso grupo e que tem se dedicado aí bastante a esse acompanhamento e, enfim, junto aí com os outros companheiros que eu tive a oportunidade de tratar aqui. Eu acho que, antes de passar para as perguntas, talvez valha a pena fazer um comentário específico com relação a essa questão dos TUPs, porque, por uma contingência, essa pesquisa, ela foi realizada antes das ações que a Anatel tomou com relação aos TUPs no ano passado. O ideal teria sido se isso tivesse acontecido ao contrário, mas acabou não ocorrendo. Então, é muito provavelmente que hoje a pesquisa não refletiria exatamente o que nós temos aqui. Mas, naquela época, eu acredito que a pesquisa está bastante consistente, até com o nível de reclamações que nós temos aqui. A gente, depois que a Anatel implementou aqueles compromissos que foram assumidos com as empresas, vocês teriam uma ideia, o nível de reclamação aqui na agência com relação a essa questão específica do TUP, caiu quatro vezes. É um número razoavelmente alto. Mas, era esse comentário que eu queria fazer especificamente com relação à questão dos TUPs. Bom, agora nós temos aí um tempo para que, enfim, vocês, aquelas dúvidas que não foram sanadas durante a apresentação, a gente possa ter mais tempo para tratar e, enfim, até também poderíamos acatar algumas sugestões de alguns, algumas informações que vocês acham que deveriam estar aprendendo. Porque, esse banco de dados é um banco muito rico. Então, a gente, os estatísticos fazem cruzamentos e mais cruzamentos de informações, etc. Obviamente, aqui não estão todas a nossa ideia que foi passar a questão de uma forma mais agregada, mais geral. O relatório, ele traz isso de uma forma mais detalhada, em todos os seus detalhes, quer dizer, cumprindo toda aquela questão lá da menor célula, unidade da federação, e empresa. Onde se poderá se debruçar em cima disso para fazer uma avaliação, digamos assim, mais precisa sobre a questão. E a pesquisa foi realizada exatamente com esse intuito. Então, vamos abrir aqui as perguntas. A única sugestão que eu faria é que vocês procurassem usar o microfone para manter as gravações e a gente ter também o registro disso aqui. Então, temos a primeira candidata à pergunta ali. Tinha um microfone aqui, quem pegou? Roberto, só de orelhada aqui assim, acho que tem algumas questões que eu gostaria que você avaliaça do ponto de vista se isso muda, essa pesquisa pode influenciar ações da Anatel e tal. Do ponto de vista assim, os TUPs, claramente a gente vê que é uma preocupação efetiva da população, está muito ruim a avaliação dos TUPs. E aí, eu queria saber se você acha que as medidas que vocês fizeram é suficiente. A segunda pergunta é que, no ponto de vista da telefonia fixa, o que me surpreendeu um pouco é o alto índice, somando regular com satisfeito, de velocidade da conexão. Aí, eu queria saber se você entende que isso aí é DSL mesmo, é até um mega, quer dizer, o brasileiro está satisfeito com um mega, é isso que você está lendo. E em relação ao descontentamento, eu estou entendendo também que tanto ao descontentamento, estou entendendo que tanto o empresarial quanto o residencial, a questão básica é o atendimento. E eu queria saber se é essa leitura que você fez e o que a Anatel pode resolver. Eu acho que várias dessas, essa questão do atendimento, por exemplo, é uma medida que a gente, de uma certa maneira, a gente tem aqui na Anatel também. A Anatel, esse é um dos maiores índices de reclamação da Anatel aqui, é a questão do atendimento. Seria uma surpresa para a gente se essa questão do atendimento aparecesse de uma forma distinta na pesquisa. Agora, quando a gente fala em medir as coisas, eu sempre me lembro de uma pessoa que ficou muito conhecida além de outros fatos relevantes, que é o Lorde Kelvin. O Lorde Kelvin costumava dizer o seguinte, olha, o que você não consegue medir não existe. Então, é o seguinte, para a gente atuar, você tem que saber, você tem que medir para você saber se você atuou, se isso funcionou e se não funcionou, por que que não funcionou? Eu acho que uma pesquisa com essa dimensão, é óbvio que a pesquisa por si só, ela não consegue resolver todos os problemas, mas nós temos parâmetros suficientes aqui para fazer um belo diagnóstico de onde a gente precisa atuar com mais rapidez, com mais precisão e assim sucessivamente. E não apenas para a agência, eu acho que essa informação também, a agência como órgão regulador e cobrar isso das empresas, melhoria nesses quesitos, mas as empresas também precisam consultar essas informações e ver aonde é que elas estão falhando, a pesquisa é feita para isso, porque se você faz essa pesquisa só para divulgar e deixar o banco de dados armazenado aqui, é uma pesquisa para quê? Só para efeitos estatísticos, não é isso que interessa para a gente, o que interessa para a gente é fazer esse acompanhamento, é ter essa informação, ter essa medida e ter formas de comparação e continuar trabalhando e medindo e ver se nós estamos melhorando e que quesitos nós estamos melhorando, que quesitos nós estamos, aquelas coisas que mais ofendem o consumidor, que mais estão perturbando a vida do consumidor. Eu acho que esse é um aprendizado contínuo, a pesquisa também ela pode ela pode melhorar, eu acho que ela não pode mais deixar de ser realizada e também não vamos deixar isso arquivado aqui nos computadores da agência, isso realmente não faz o menor sentido. Roberto. Não, vamos fazer assim, vamos falar o microfone porque aí eu também consigo ouvir direito. Pode ser assim? Pode ser. Se o microfone funcionar, obviamente. Roberto, na verdade eu queria que você fizesse uma análise, qual a análise que no caso a superintendência fez esses resultados da telefonia fixa e da banda larga fixa e eu, na verdade, tenho uma visão um pouco diferente aqui se você não acha que na verdade está muito ruim assim para um serviço há anos instalado enfim em geral qual a avaliação que você faz dos números? Bom, veja o seguinte a gente pode fazer eu posso também fazer uma avaliação geral quer dizer o produto como eu te disse isso aqui é uma fase do produto nós vamos ter que mergulhar nas informações mais detalhadas etc então de forma geral se você pega o STFC e vamos fazer uma avaliação aqui do STFC diz o seguinte 41% acha que o serviço está mais ou menos está regular está razoável não sei não tem motivo para elogiar mas também não reclama então você tem 43% que está satisfeito 2.9% muito satisfeito e 11% insatisfeito e quase 2% totalmente insatisfeito então nós temos aí um contingente que poderíamos dizer o seguinte olha você nós temos 13% desse desse universo que está insatisfeito com esse serviço eu penso que toda empresa deveria buscar dizer assim a felicidade dos seus usuários não acredito que tenha empresa que queira trabalhar com o seu usuário insatisfeito descontente infeliz então eu acho que isso aqui está mostrando que olha se você tem aí 40 milhões de usuários de STFC você diz se eu tivesse 10% de insatisfeito eu tenho 4 milhões de usuários do STFC insatisfeito isso ah não mas são são só 10% digo mas são 4 milhões de usuários né aí o outro diz não mas eu tenho 87% que está tranquilo mas eu digo não mas eu acho que nós temos que trabalhar assim para deixar todo mundo no mínimo aqui nessa escala de olha o serviço está razoável eu acho que nós temos que trabalhar para reduzir esse número de pessoas insatisfeitas com a prestação do serviço o nosso objetivo tem que ser esse e para isso eu acho que tanto a Anatel quanto as empresas precisam mergulhar nesse estudo e ver onde estão os principais ofensores disso aqui e atuar em cima disso agora se você me perguntar assim esse serviço é um desastre não é um desastre não tem 87% das pessoas que acham que está bem mas podemos melhorar podemos nós temos aí uma busca sei lá de levar os 40% para satisfeito e levar esses 30% para o serviço regular claro poderia passar um microfone ali para a médica a Mônica você vai fazer a pergunta Mônica então tem o microfone aí onde está o microfone aqui embaixo aqui por favor obrigado boa tarde boa tarde Roberto e participantes da empresa que realizou a pesquisa quero dar os parabéns a todos porque realmente é um trabalho de garra é um trabalho fantástico entendo que é bastante complexo e poucos estudos talvez nenhum outro estudo para além desse tenha feito que não tenha sido pela agência reguladora pela própria Anatel ela foi ela fez um marco na história de pesquisa de satisfação no país achei assim que eu pude perceber até onde eu escutei porque eu não não escutei a apresentação de todos os outros serviços mas desde a telefonia fixa eu entendi que está indo ao encontro e está realmente compatível com aquilo que foi especificado no edital e entendo também que a agência reguladora as empresas e a sociedade tem em mãos hoje um instrumento poderoso para se fazer gestão e buscar bem estar e aprimoramento da qualidade da prestação de serviço aliás países que já estão no modelo de mercado há muito mais tempo já vem trabalhando com metodologias como essa para desenvolver seus modelos de gestão e é dentro desse contexto que a minha preocupação está um pouquinho mais centrada na questão metodológica então Roberto eu gostaria que você me desse licença para eu conversar mais de perto com o Flávio porque eu tenho algumas perguntas pontuais do ponto de vista metodológico porque essa minha preocupação porque um resultado como esse ele pode ser interpretado se você não colocar os parâmetros certinho bem definir esses parâmetros as pessoas podem atribuir o valor e o julgamento que bem entenderem quando por detrás disso tem todo um estudo científico empírico então tem que ser considerado aquilo que é parâmetro de pesquisa para o entendimento dos resultados então a minha sugestão Roberto é que talvez valha a pena uma reunião um pouco mais assim detalhada e específica com a imprensa e a empresa que fez a pesquisa e a própria Anatel mostrando assim olha entre a Oi e a Telefônica há diferença significativa ou não há diferença significativa entre os resultados ou se você pegar os resultados de satisfação por todas as UEFs você vai encontrar praticamente tudo igual por quê? porque realmente não há variabilidade então entendo que esse tipo de preocupação é pertinente e talvez valha a pena a imprensa ter um pouco mais de tempo junto com os pesquisadores para que não se deem interpretações equivocadas isso é bastante complicado se acontecer bom mas do ponto de vista metodológico a minha pergunta é a seguinte sobre a construção do instrumento que avaliou o serviço de telefonia fixa a minha pergunta é esse instrumento foi o mesmo utilizado há 10 anos atrás porque pelo pouquinho que o Flávio falou aí de alguns itens eu tive a sensação de que os itens eram exatamente os mesmos a proposta digital era que fosse criado um novo instrumento a partir de um estudo qualitativo com a sociedade prescrevendo quais são os atributos que efetivamente são atributos significativos entendo que em 10 anos a sociedade se aculturou e ela está um pouco mais crítica e pelo que vocês mostraram aí os 7 ou 8 fatores são os mesmos fatores que foram avaliados há quase 10 anos atrás então minha pergunta é sobre isso se vocês pegaram o instrumento e fizeram uma aplicação piloto dele para rodar então uma análise fatorial ou se realmente vocês saíram do zero construíram um novo instrumento e tem efetivamente uma percepção o instrumento representa efetivamente aquilo que a sociedade gostaria que houvesse na prestação de serviços bom essa é a primeira pergunta em relação à construção de instrumento meu entendimento isso é básico é o problema mais complexo de um estudo como esse é a construção do instrumento quando você constrói define o instrumento e chega a padrões de confiabilidade que sejam satisfatórios o que vem pela frente é bronca safada não é tão complicado assim outra pergunta minha para definir esses fatores que são exatamente os mesmos qual foi o tipo de rotação utilizada os fatores eles se confirmaram exatamente os mesmos fatores da pesquisa anterior no que diz respeito a telefonia fixa se foi feita uma pesquisa qualitativa qual foi o tamanho da amostra e qual o procedimento bom isso em relação a construção do instrumento em relação a questão do modelo de equações estruturais entendo que se você tem lá por exemplo telefonia fixa com sete ou oito fatores o modelo de equações estruturais vem para definir o peso e a contribuição de cada um desses fatores naquilo que você está querendo definir como modelo então a minha pergunta é qual dos fatores tem contribuição mais significativa dentro da telefonia fixa dentro do modelo de equações estruturais outra coisa o modelo de equações estruturais ele é utilizado sempre sendo baseado numa teoria e a minha pergunta é qual foi a teoria que foi usada porque se não o estatístico faz o que ele quer com os dados ele constrói o modelo que ele quer e o interessante é você construir um modelo em cima de uma teoria outra pergunta a outra pergunta minha você já como é seu nome ele já respondeu quando eu falei sobre a apresentação dos dados em termos percentuais dentro dos fatores porque eu estava discutindo aqui com o professor Frederico era o seguinte você pode ter uma escala de Likert de 5 pontos mas você pode ter uma escala de 12 pontos também e dali pra frente não há diferença nenhuma em termos de obtenção de resultados então a minha dúvida era como que vocês estavam calculando efetivamente o score fatorial e parece que o edital coloca que o resultado tinha que ser divulgado em termos de score fatorial não importa se eu tenha 70% de pessoas satisfeitas o que importa é a intensidade da satisfação numa escala ou num contínuo de uma escala então essa era a dúvida que eu tinha e que ele já me adiantou mais ou menos a resposta deixa eu ver se tem mais alguma coisa eu acho que era basicamente isso que eu queria colocar pra vocês e reitero então aqui meus parabéns pelo estudo pelo trabalho de garra que foi feito obrigado primeiro sobre os instrumentos tudo o que foi feito seguiu rigorosamente os parâmetros do edital e não havia previsão para uma fase digamos assim qualitativa antes da fase quantitativa no edital nós fizemos especificamente não não havia nós fizemos especificamente para não usuários como não haviam antes instrumentos sobre não usuários a pesquisa sobre não usuários dos serviços ela acabou não sendo realizada porque ela não estava prevista também no edital ela estava prevista que seria realizado um instrumento para uma pesquisa posterior que eu imagino que ainda será realizada e pra essa nós fizemos uma fase qualitativa porque realmente a gente estava partindo do zero no caso dos demais instrumentos alguns já estavam prontos conforme o próprio edital estabeleceu e outros nós fizemos aquelas pesquisas pilotos que nós apresentamos aqui nesses que nós fizemos a pesquisa piloto nós partimos do modelo da pesquisa anterior e partimos por quê? porque havia no edital em várias partes e era a intenção da Anatel estabelecer uma comparabilidade com a pesquisa anterior então se nós modificássemos muito o instrumento perderia qualquer possibilidade de comparabilidade então o que nós fizemos nós mantivemos a estrutura principal dos instrumentos a gente mudou o menos possível para manter a comparabilidade que era um dos objetivos estabelecidos no edital com a pesquisa anterior então o trabalho que a gente fez agora foi muito influenciado pelo modelo anterior para as demais respostas eu vou passar aqui para o Jonas bom a rotação como já disse o edital tinha que ser a rotação oblimi uma rotação oblíqua então não tivemos nem a possibilidade de usar uma varimax ortogonal então foi necessariamente obrigatoriamente usada a oblimi quais os fatores tem mais peso cada variável tem um peso uma correlação para aquele fator uma diferente da outra que compõe cada fator só que para o índice geral a gente simplesmente calculou uma média simples entre os fatores ou seja cada fator tem o mesmo peso que os demais por que nós fizemos isso nós analisamos um pouco também o relatório que a ANEL realiza não me recordo se é anual ou a cada dois anos eles já tem um modelo estrutural elaborado e o que a gente notou de diferente que nossos fatores na nossa pesquisa eles são basicamente independentes entre um e outro já da ANEL eu tenho um, dois fatores que implica num terceiro que juntando vai implicar num quarto que vai gerar então o nível de satisfação ali já começa a ter uma correlação entre os fatores e ali sim há então aquela necessidade de ter uma ponderação de cada um dos fatores para então gerar o meu índice final no nosso caso como nossos fatores eles são independentes o atendimento na loja não implica uma correlação com a qualidade da ligação então a gente não não conseguiu ver essa necessidade de diferenciar peso nesses fatores qual era a penúltima pergunta que não teoria bom, nós fizemos vários estudos ali utilizando uma base inicial esse relatório da ANEL para tentar ver se daria para seguir algum padrão ali ou não outras pesquisas é, a gente vai desenhando ver se por exemplo se eu quisesse colocar mais algumas correlações entre os erros de algumas variáveis eu teria melhorado alguns indicadores mas eu se eu fizer isso eu também vou estar perdendo vou estar penalizando alguns outros valores ou seja aquelas variáveis seriam basicamente iguais eu teria que excluí-las mas só que de ponto de vista técnico de analisar que as variáveis são importantes então a gente não faz isso para que a gente possa manter então essas variáveis no modelo então tem que ter essa análise vale a pena eu penalizar de um lado para usufruir alguma coisa melhor no outro então tem por isso que eu citei aqui no modelo estrutural não existe o modelo correto e o modelo errado existem tem que chegar no bom senso ver não vou parar por aqui porque aqui está me satisfazendo isso e eu não quero ter penalizações desnecessárias num outro ponto isso e do do score fatorial ali no banco de dados tem lá os os scores tudo que daí foi gerado tem um indicador de cada fator para cada usuário e depois tem então o índice geral também mas era um parâmetro do próprio edital isso aí nós tivemos que fazer tem tem a assim para gerar meus fatores eu posso usar simplesmente análise multivariada a gente utilizou a APAF a equação estrutural foi então depois para fazer o peso de cada variável no fator que daí então a gente calcula os scores fatoriais de cada indivíduo e daí depois a gente então para ficar uma coisa mais compreensível nós transformamos isso em uma escala percentual de 0 a 100 para ficar uma coisa mais compreensível para a população e depois para não ficar 56,8% de satisfação é o que aconteceu essa dúvida quer dizer que 56,8% estão satisfeitos não essa é a média de todo mundo então por isso que a gente fez aquela separação final depois que tem do totalmente insatisfeito do satisfeito do totalmente satisfeito para que todo mundo consiga entender que apesar de 56,8% tem gente que está com 90% tem gente que está com 20% tem gente que está com 75% que há uma distribuição nisso aí é uma maneira também você sabe que essa essa foi uma questão que a gente pensou mas como o questionário foi colocado lá dessa do satisfeito do insatisfeito depois vão dizer que a gente fez uma pergunta e interpretou e deu outra entendeu mas eu penso que para o usuário facilita o usuário entender quer dizer o próprio pesquisado e depois facilita também o entendimento para as pessoas do resultado é mas essa que foi essa que foi a questão depois de ser acusado de ter feito uma pergunta e saído com uma outra por que vocês estão interpretando isso nesse vídeo pergunta uma coisa e responde de outra forma é péssimo ruim irregular ótimo bom coisa assim não é Agora, se não existe, quando a pessoa lê o número nominalmente ou contextualmente, porque se não é que fala aqui, é uma especialidade de valor. Ou então, um é 3,1, o outro é 3,30. Então, quem tem um isolador, isso é melhor do que 31,1, por exemplo. Não tem relevância, não é? Não tem relevância, não é? Não tem relevância, não é? Não tem relevância para evitar a confusão da empresa, na sua cabeça das pessoas, complicar a vida das empresas e participar até para vocês da sua forma. Está certo, eu acho que é uma boa observação. Obrigado. Bom, vamos ver aqui, teria mais alguma dúvida, alguma pergunta, coisa assim? Mônica, você já levantou? Você levantou para falar ou para ir embora, Mônica? Não, não. Bem, então, parece que não temos mais questões, é isso? Então, ficou tudo entendido ali sobre... Quando eu falei da OE e da Telefônica, não foi uma questão de investimento, não. Foi questão da... justamente porque as punições vieram depois e a Telefônica não foi punida, embora o índice dela estivesse igual, e a Telefônica atua em uma região somente, e a OE em todo o país. Então, não foi falta de investimento. Não, Karen, mas você está confundindo as pelotas. Aqui... Não, mas aqui nós estamos falando de telefonia fixa. E tudo é o quê? Telefonia fixa. Orelhão ou em Bratel. Lembra? O quê? Não, mas todas? Mas todas? A Telefônica não foi nada. Não, todas entraram no programa. Todas? Mas a Telefônica não foi punida... Não, punida com o quê? Com suspensão, com ligação grátis... Não, isso é ela que ofereceu, querida. Nós não punimos ninguém, não. Ela que ofereceu. Mas ela que ofereceu a ligação gratuita. E aí tivemos que aceitar, obviamente. E aí transformamos isso num instrumento. Bem, podemos encerrar, então? Então, quero agradecer novamente a presença de vocês. Agradecer aqui novamente os nossos amigos. Desculpe aí, Carmen, a confusão que eu fiz. E, enfim, no próximo dia 23, nós estaremos lá em Recife, também transmitindo à população as informações relativas ao serviço móvel pessoal. E, enfim, esses comentários aí que todos fizeram, vamos trabalhar em cima dele e pensar como trabalhar essa sugestão que você fez aí também. E muito obrigado.